Isso, meu senhor, meu pai, minha mãe, são clientes, tô bem, você... Ainda vai mexer ali? Vou não, eu juro, eu posso ficar joelho pra orar pra Deus? Posso ir. Vou orar pra Deus. Então você não vai pegar não? Vou não. Não vai mexer. Tô ouvi não. Meu irmão, posso pregar? Pega. Aqui. Meu Deus, Pai amado, querido, prega, pode me engajar. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido, suplicado, ele estuma, ele vai pra lá, querido, senhor, querido, cantar, maia, vai pegando a palavra, me dá sua mão, querido, você tem que orar. Isso é beleza, agora, agora, me enxerou, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, recebe, recebe, recebe. Tá bom, tá bom. Desculpa. Tu vai entrar ali ainda? Não, não. Irmão, se você sabe onde é a comida da minha casa, eu quero saber. Vou ensinar você vir e você, hoje.